Hoje, a segunda vez é o parceiro Luciano Cenez, o escolar do Minha Terezina. Eu vou tocar aqui mais uma, e em seguida vem ele, né? Nosso parceiro, o DJ David Stein, aí de Ceará. Eu vou tocar em uma vez, vai cair em vez, e eu vou caindo pela terça e uma vez. Quando eu der medo que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. O que você sente, amor do tanto que cê sabe fazer, se me der este amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, e eu queria dar pra lá, Eu vou tocar aqui mais uma vez, e eu vou tocar aqui mais uma vez. O que você sente, amor do tanto que cê sabe fazer, se me der este amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, e eu quero dar uma vez, Que você vem, vai, e você vem e vai, e eu quero dar uma vez. E o mundo só, e o mundo eu te indo E eu fico no fim do mundo, pra cair no Cê fica de louco, de louco, de minutinho E eu fico no fim do mundo, pra cair no Cê fica de louco, de louco, de minutinho E a qualidade da império do som Cê fica de louco, de louco, de minutinho E eu fico no fim do mundo, pra cair no fim do mundo, pra cair no fim do mundo